Esse é um sinal poderoso, onde haverão notícias que serão reveladas pela espiritualidade, aqui e agora, para você, meu amigo e minha amiga, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o nosso universo do Clarividência Online, tenha certeza que você não chegou até aqui à toa, a espiritualidade te conduziu a esse momento, porque esse é o sinal que você esperava, tem uma poderosa notícia, que será revelada aqui e agora, então limpe sua mente de qualquer influência negativa, para que você possa fazer a sua escolha, teremos duas opções de leitura, a primeira leitura está firmada com a ametista, que será com o tarô dos clarividentes, e a segunda leitura com o quartzo azul, que está firmado com o tarô da janela da alma, para ambas as tiragens, teremos o baralho cigano. Aproveita esse momento, se você quiser ouvir as duas opções, fique à vontade, tá bom? Esse é seu tarô de hoje, o seu tarô do dia, aqui no Clarividência Online. Enquanto você faz a sua escolha, eu quero te convidar a participar conosco, ao final da segunda leitura, de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, promovendo a abertura de portas para que assim possamos superar as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Quer participar desse momento de oração junto conosco? É simples, basta você intencionar o seu nome aqui abaixo, tudo bem? Mas agora, esse é o sinal poderoso, uma notícia revelada pela espiritualidade para você, agora que se conectou à ametista. Vou deixar o quartzo azul aqui ao lado, e vamos, meus amigos e amigas, começar... Perdão. Vamos acessar juntos a espiritualidade. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste, e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Você, meu amigo e minha amiga, essa poderosa notícia, para você que chegou aqui agora à espiritualidade, fala sobre os seus sonhos, sobre os seus planejamentos, aquilo que você vislumbra, aquilo que você já vem, já buscando o caminho, já vem buscando como materializar esses objetivos, saiba que a vitória está prestes a se manifestar. Vejo realização, vejo você com a mão na massa, veja que você realmente está, meu amigo e minha amiga, quem tentar te derrubar, o reflexo, o que jogarem para você, vai voltar em dobro para quem te jogar. Então, aqueles que te jogarem pedras, aqueles que te jogarem incertezas, inveja, vai voltar em dobro para quem está jogando. Entende? Você está muito protegida, tem uma proteção aqui incrível, é o seu momento de brilhar, fala sobre o equilíbrio, veja que você é muito madura, perspicaz em compreender o que deve ou não ser dito. Aqui me fala sobre um sim absoluto, me fala de uma vitória também, uma disputa, meu amigo e minha amiga. Alguns de vocês disputaram alguma situação aí e que houve alguém que deixou de ganhar, porque a vitória é sua. Pode ter sido no lado sentimental ou profissional, adequa a sua realidade. Mas eu vejo que você teve uma disputa com alguém em alguma situação onde realmente te desgastou de uma certa forma, porque não era algo que você se planejava, você não gosta muito. Eu dou um boi para não entrar em uma briga, mas uma boiada para não sair dela. Então, vejo que você não é uma pessoa de conflito, você não é uma pessoa que busca, mas parece que tem gente que vem testar a sua paciência, ou até mesmo as situações. E eu vejo que você aqui entra em uma disputa, entra em uma situação onde realmente você sai vencedora, porque a verdade está contigo. Me mostra aqui realmente os seus planejamentos, as suas ações, você é tirando do papel aquilo que você quer colocar em ação para se materializar, para se concretizar. as nuvens, as dúvidas, incertezas, dando lugar à certeza, se abrindo um grande sol, onde vem agora o momento da colheita. Ação, movimento, boas notícias. E sai aqui uma viagem para vocês, uma viagem ou uma mudança de rumo exatamente por essa vitória na disputa, onde te abre portas para você consolidar, concretizar, poder seguir o teu caminho, a tua história. Aqui tem mudanças. Busca por novos horizontes. Se por algum motivo você parou, levanta e continua, porque a vida está fazendo as mudanças necessárias, e há uma proteção espiritual muito grande. Veja que também há possível chegada de alguém que há um tempo você não vê. Essa pessoa pode ter rompido com algum laço, pode ter passado por um processo de divórcio, e você cruzar o caminho dessa pessoa. Sabe aquela conversa que vem? Nossa, como as coisas mudaram, se transformaram. Nunca imaginei que você poderia romper com essa situação. Vocês pareciam tão apaixonados, tão motivados. E aí até cai aquela ficha em si de que a vida são momentos. Então é importante a gente colecionar bons momentos. e aquilo que já não mais tem a energia de continuidade, é preciso também ter a maturidade de saber o que vale a pena continuar lutando por ou o que realmente a gente tem que deixar ir para que as coisas melhorem, para que as coisas realmente ganhem maiores projeções. Tem uma energia de saudade e comércio aqui. Uma saudade de alguma situação, um saudosismo que pode vir a te abater aí, te bater aí, mas nada que vai te jogar para baixo não. É mais uma saudade gostosa. Aqui me fala sobre comércio favorável, você buscando fornecedores ou buscando algo que vai te potencializar. Tem progresso, tem um direcionamento, tem possíveis intercâmbios e viagens de longa distância, tá bom? Favorecendo aí os seus desejos e a sua evolução como ser humano. Então aproveite. Aqui nessa tiragem tem muita questão de movimento, ação, concretização, vitória e linha de via... Pessoas aqui que estão sempre em movimento, viajando, ou trabalham com negócios que envolvem pessoas de outros estados, outros países, e isso traz uma fluidez de movimento muito grande para vocês, tá bom? Tem abundância, materialidade e muita paixão e amor naquilo que se está se fazendo. Isso é um diferencial. Quando a gente faz aquilo que acredita, o resultado é outro, completamente diferente. E quem está ao redor nota isso claramente e vem boas colheitas, boas colheitas para você, tá bom? Você é em um lugar de destaque, mas por mérito. Você merece, tá? Me fala aqui também sobre questões de complicação e transtornos, tá? Na questão de ansiedade, questão de falta de equilíbrio em algum momento, causada por dúvida. Para, respira, busca clareza, tá bom? Para que isso não contamine todo o seu dia, toda a situação aí te coloca em desequilíbrio. Controla irritabilidades, questões de TPM, tá? Se você sentir que está entrando numa onda dessa, controla. Já se antevém. Olha, eu já sei que vai chegar esse momento, então deixa eu tomar bastante água, porque quando a gente está bebendo água, a boca está cheia. E se a boca está cheia, a gente não pode estar falando ou descontando algo em alguém que depois a gente pode se arrepender. Tá vendo? Beba água. Beba água, porque não é somente para pedras no símbolo, mas também a boca ocupada impede a gente de estar falando algumas besteiras num momento que não é para ser dito, né? A não colocar os pés. Pelas mãos, meus amigos e amigas, agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Muitíssimo obrigada. Vamos agora, quem se conectou ao quartzo azul, vamos ao tarô da janela da alma. Quero pedir para vocês também, deixe seu like, se inscreva aqui em nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Assim, o YouTube compreende que nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, meu amigo e minha amiga, ajuda a gente aí, tá bom? Deixa seu like. Muitíssimo. Obrigada. Vamos com vocês? Ah, lembrando que ao final teremos a nossa oração e para participar basta você colocar o seu nome aqui abaixo. Mas agora, esse é um sinal. Essa poderosa notícia é revelada pela espiritualidade para você. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Esse é um sinal. Poderosa notícia para você. Aqui e agora. Realização, início. Fechamento de parcerias, reuniões produtivas. Você com a mão na massa, você prestes a colher uma grande vitória. Eu vejo que já há investimentos e dentro desses investimentos vindo uma nova vertente, uma nova possibilidade. de pessoas aqui que vão tirar aí certas amarras. Eu vejo que havia uma limitação onde você já não vislumbrava, avaliar para onde eu posso ir. Está sempre indo no mesmo erro e às vezes a gente precisa exatamente desse toque de alguém que está vendo de fora, mas que tem a consciência, tem realmente o feeling para a coisa, não é que vem simplesmente jogar uma crítica construtiva. Não. Alguém que realmente tem respaldo para dar esse norte, para dar essa movimentação aqui para você para te tirar essas amarras. E aí eu vejo você se libertando e indo para um novo horizonte. Tem aqui uma nova jornada, mas dentro daquilo que você já vem trabalhando. Não é vou começar do zero. Não. Há uma energia aqui já iniciada. É preciso compreender que certas parcerias terão que ser rompidas, porque já não mais condizem à atual realidade do momento. Me fala aqui para você ter cuidado que quando a gente está em expansão e crescimento, aparece muito bajulador. Pessoa sem escrúpulo, pessoa falsa, que na frente é uma coisa e se virar as costas, é outra totalmente diferente. Então, confia desconfiando, porque me mostra que alguém está tentando tirar uma vantagem, literalmente, meu amigo e minha amiga. Tentando tirar uma vantagem na cara dura. E eu vejo você realmente tendo a certeza de quem é, o que está fazendo e, em alguns casos, sim, ter que ir para as vias legais de falar não, isso aqui é um desvio de caráter que não tem como. A gente vai ter a consequência dessa ação aqui, gerar prejuízos que a pessoa vai ter que ressarcir você. Vai ter que dar um jeito porque não dá para ficar no prejuízo. Em outros casos, vocês vão conseguir até antes que o caldo entorne completamente e conseguir ceifar essa pessoa, tirar essa pessoa de perto. Mas aqui me fala que há progresso, mas antes tem aqui uma energia de fuga, tem uma energia aqui de alguém que está querendo sorrateiramente tirar vantagem, tá? E eu vejo que você vai realmente ali como uma leoa defender o seu e falar não, não é assim, não é assim, estou decepcionada com você, eu te dou um prazo para você aqui arrumar ou então a gente vai ter que fazer aqui, vamos ter que levar para as vias legais para que haja o ressarcimento ou se pique nunca mais aparece aqui. Desse ponto de você não querer ver a pessoa nem mais pintada de ouro, de tamanha decepção que vai ser. É um fim de um ciclo com alguém aqui que vai ser uma decepção, mas é necessário porque você vai ver como as coisas vão fluir muito grandiosamente exatamente pela saída dessa pessoa. Essa pessoa em nada estava somando, muito pelo contrário, tá bom? E agora você pode seguir e expandir. É alguém que estava muito mais preocupado em saber o que você estava fazendo e como está fazendo para depois sair, montar o próprio e aí tirar vantagem com aquilo que era uma ideia sua, alguém realmente usurpando da tua ideia, da tua criatividade, da tua força para tirar a vantagem de querer assinar como se fosse da pessoa. Gente sem caráter mesmo, tá? Então, meu amigo e minha amiga, para de contar também aos quatro ventos os seus projetos. Conte as realizações. Porque tem muita gente aqui querendo estar onde você está. Muita gente. E cabe a você também ter posicionamentos que te coloquem em condição de se proteger. Não adianta sair anunciando ah, vou fazer isso, isso, isso. Não. Você tem que anunciar olha, conquistei isso, isso e isso. Aí sim, já está consolidado, conquistado. Tem aqui, tá, mudança. Eu vejo abertura de filiais aqui, tá? Eu vejo aqui alguém dando início a uma nova etapa, uma nova fase também ou você indo buscar uma especialização, um curso, um curso, sabe, assim, de um final de semana, algo nesse sentido, um seminário, um congresso, que pode ser em outro estado, em outro município, sim, tá? Ou pode ser por videochamada, envolva pessoas de outras localidades, mas que vai aqui te dar um direcionamento muito positivo. Não perca essa oportunidade, tá bom? que surge pra vocês e você vai ver como vai vir muita mais prosperidade pra você. Você aqui, cortando o vínculo com essa energia que tá escapando, tá? Tá deixando escapar a vitória, que você tá vendo aqui, tem algo novo que você vem empreendendo, que você vem se dedicando, vem colocando a mão na massa, mas é como se você vê que as coisas estão ali, a conta tá fechando certinho, mas você se vê de mãos atadas. Você não consegue expandir daquilo e não consegue entender por quê, o que que tá acontecendo. Tem a receita do bolo, eu tô fazendo a receita certinha, por que que não tá dando certo? Tem caroço no angu. E aí, você vai entender que tem mesmo. Tem mesmo. Tem alguém aqui agindo sorrateiramente, na espreita, na surdina, colocando coisas no lugar onde não é pra colocar, indo fechar algo pra você, mas fazendo a própria propaganda de si, quer realmente dar uma rasteira em você de alguma forma. E alguém vai chegar pra você e vai te alertar. E aí, vem esse corte aqui de relação, esse corte com essa pessoa. E você matando a cobra. E aí, você vai entender o teu poder, a tua luz, a tua consciência, a tua expansão. E aí, vem o novo. Aí, a coisa flui. Aí, é o novo horizonte. E aí, vejo você fazendo um curso, algo que vai ser, ou um congresso, algo que vai ser, você vai aprender, tipo, assim, no sentido de, ah, vão ser quatro finais de semana, entendeu? É algo que tem uma constância. Ah, vão ser sete dias de imersão. Vão ser, todos os dias eu vou ter que fazer tantas horas. Há algo de repetição, onde essa repetição vai levar ao bom resultado, ao bom comprometimento, ao bom, ao resultado que você busca. Entende? gente, vou trazer aqui para um exemplo bem prático para vocês entenderem. Ah, vi um pacote, quero fazer aqui para conseguir perder cinco quilos do verão aí que eu acumulei esses cinco quilos, quero perder agora, vi um pacote aqui na internet, vou fazer, com assistência de nutricionista e tudo, vou fazer. Vão ser 21 dias de imersão, então, são 21 dias que você vai ter que seguir. agora vai vir aqueles que vão te oferecer o bolinho de chocolate, vão te oferecer isso, vão te oferecer aquilo, e aí vai te impedir de ter o resultado. Mas se você corta o mal pela raiz, você vai alcançar a perda daqueles cinco quilos extras que você somou no verão, mas precisou dessa continuidade, dessa dedicação com pessoas de vários outros estados que estavam ali até outros países dentro desse grupo de pessoas com o mesmo objetivo, se ajudando. É um exemplo bem superficial, mas para você conseguir compreender e trazer para a sua realidade esse objeto de análise. Você adequa a sua situação onde você pode enxergar essa, essa fórmula. Entendeu? É algo que precisa de você, de você se dedicar. Vai ter uma forma, vai ter pessoas e situações que vão tentar dar a fuga da energia, mas cabe a você cortar, se impor e ir em direção ao teu sucesso. Acredito que ficou bem claro aqui agora, tá bom, meu amigo e minha amiga? Desejo luz, sabedoria, caminhos abertos a vocês, a vitória, mas a necessidade de se impor realmente para que o final seja bem satisfatório a cada um de vocês, daquilo que vocês estão buscando. Vamos à nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos, meus amigos e amigas. Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai criador do universo celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado. Estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma, de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa seja no lar seja onde for aonde você atue a oração vai renovar a sua esperança vai lhe tornar capaz de realizar vai te trazer honra vai te trazer ânimo é aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário o próximo passo através da oração abençoamos as pessoas a nossa volta pedindo a Deus todas as boas dádivas que ele tem para nos dar a oração é um veículo mais apropriado para as confidências os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder tenha fé na oração o homem encontra a forma de se expor perante o Criador é quando tiramos as amarras é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus por toda obra criada por todas as bênçãos derramadas por todos os milagres operados por tanto amor demonstrados Deus é digno da nossa inspiração admiração e adoração o homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas até a próxima aqui no nosso universo do Clarividência online tchau tchau